Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo do Palácio Planalto a cerimônia de anúncio de recursos para merenda escolar. Vamos acompanhar. Do secretário-geral da Confederação Nacional dos Municípios, Eduardo Drabosa, e da merendeira de Janeiro de Souza. Aplausos Nós estamos com imagens ao vivo direto do Palácio Planalto, aqui em Brasília, onde o presidente Michel Temer participa da cerimônia que conta com a presença também do ministro da Educação, Mendonça Filho, que tem como objetivo garantir mais recursos para a merenda escolar. Nós vemos aí na imagem o presidente Michel Temer cumprimentando os presentes. Daqui a pouco ele vai anunciar novos recursos para a merenda escolar em todo o Brasil. Essa são imagens do Palácio Planalto, onde daqui a pouco o presidente Michel Temer vai participar da cerimônia que vai anunciar novos recursos para o programa Merenda Escolar em todo o Brasil. Está aí o presidente Michel Temer se encaminhando para o palco. Conta com a presença de outros ministros também. Daqui a pouco nós vamos ouvir o hino nacional brasileiro que dá início à cerimônia. Dando início a essa cerimônia, ouviremos as palavras do ministro da Educação, Mendonça Filho. Obrigado. Bom dia a todos. Eu quero saudar o presidente da República, Michel Temer. Cumprimentar os ministros presentes. Ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira. Ministro do Planejamento, Ministro do Planejamento, Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmoa Terra. Ministro da Secretaria de Governo, Antônio Embaçaí. Saudar os governadores presentes, governador do Estado do Mato Grosso, Pedro Taques, que trará aqui uma palavra em nome dos governadores dos estados presentes. Saudar os senadores da República e deputados federais. Saudar o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Márcio Laceda. Saudar o secretário-geral da Confederação Nacional dos Municípios, Eduardo Tabosa. Saudar o governador do Estado do Amapá, Valdês Góes. A nossa equipe no Ministério da Educação, por intermédio da secretária executiva do Ministério, da professora Maria Helena Guimarães Castro. Saudar os secretários de Educação dos Estados e dos Municípios, por intermédio do secretário de Estado de Educação de Pernambuco e presidente do CONCEDE, Fred Amâncio. Saudar os prefeitos de todo o país, todo o Brasil, aqui presentes, vereadores. Saudar especialmente, neste momento, os professores, alunos da rede pública, e as merendeiras que prestigiam este ato. Presidente, eu pedi para que o cerimonial pudesse organizar a solenidade e que nós pudéssemos fazer uma breve apresentação aos presentes com relação a um programa histórico que tem um impacto muito grande na vida das crianças e jovens do Brasil e que, na prática, tem um significado muito importante do que de respeito a assegurar uma boa condição de ensino dentro das escolas do Brasil, já que acesso à alimentação de qualidade, a merenda popularmente conhecida, é uma condição indispensável para um bom aprendizado. nós temos aí um quadro que demonstra que, desde 2010, o valor da merenda escolar no Brasil não tinha qualquer que fosse o reajuste, repassado para os governos estaduais e municipais, portanto, há sete anos. O programa de merenda escolar, ele atende, como concebido nacionalmente, nos repasses do governo federal, a, basicamente, o ensino fundamental, infantil e nível médio, e o per capita fixado ou valor repassado pelo governo federal, ele atende, no per capita principal, 71% da verba repassada do governo federal para as prefeituras e governos estaduais. E, a partir de hoje, com a assinatura do ato pelo presidente Temer, nós estaremos assegurando um reajuste no valor do repasse para estados e municípios de 7% até 20% do valor pago no per capita por aluno, totalizando quase 500 milhões de reais, mais precisamente, 465 milhões de reais, sendo, como eu já informei, o primeiro reajuste que ocorre de forma global para atender todas as etapas do programa de alimentação escolar. Para que a gente possa ter uma ideia, e aqui o impacto será maior, naturalmente, para os municípios que dependem de recursos provenientes do governo central, eu peço para passar o próximo slide, nós temos um quadro que demonstra qual é o valor repassado hoje para um município de até 20 mil habitantes, que recebe cerca de 200 mil reais, e passará a receber, com o anúncio de hoje, 231 mil reais, até 50 mil habitantes recebia 382 mil reais, passará a receber 429 mil reais, até 100 mil habitantes recebia 886 mil reais, passará a receber quase um milhão de reais, 993 mil reais, e acima de 500 mil habitantes, passando de 2 milhões e meio para 2 milhões e 835 mil reais. Essa é uma medida importante que atende a uma demanda antiga da Frente Nacional de Prefeitos, da representação dos prefeitos de capitais do Brasil, aqui presente o nosso amigo Márcio Lacerda, atende também uma antiga reivindicação da Confederação Nacional dos Municípios, já que, à medida em que o governo federal não reajusta o valor do repasse de um programa nacional, como o programa da merenda escolar, na prática, está impondo aos municípios que eles assumam a responsabilidade por complementar o valor necessário para o pagamento da merenda no seu dia a dia, e demonstra também, presidente, a clara sinalização do governo de vossa excelência, no sentido de que devemos ter no Brasil cada vez mais um modelo de gestão pública que enfatize o Pacto Federativo, a valorização do papel dos estados e municípios. Essa diretriz, que foi muito bem definida à medida que se iniciou a gestão do presidente Temer, tem sido seguida de forma sistemática pelo Ministério da Educação, até porque se tornaria e se torna impossível e impraticável nós levarmos educação de boa qualidade para todo o Brasil se nós não tivermos a clara e efetiva solidariedade e participação dos estados e municípios. País de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, mais de 200 milhões de habitantes, é impossível levarmos políticas públicas de grande capilaridade, de grande repercussão para as camadas mais pobres da nossa população, se porventura nós não contarmos com a decisiva e importante participação dos estados e municípios. Então, o ato de hoje é um ato simples que tem um significado extremamente relevante para os prefeitos, para quem faz educação na ponta, professores, gestores escolares, para as merendeiras e, principalmente, para as crianças e jovens do Brasil. Temos alimentação de boa qualidade, é assegurar que o aluno, dentro da sala de aula, bem alimentado, ele vai ter um desempenho naturalmente positivo, importante e que signifique um melhor aprendizado. E vai ao encontro de toda a lógica das reformas importantes que o governo do presidente Temer e a nossa gestão têm proporcionado no âmbito do Ministério da Educação. Reformas que enfatizem maior valorização da educação básica. O Brasil, infelizmente, viveu um incremento em termos de investimento na área da educação que não respondeu efetivamente por mais valorização para a educação básica. E nós queremos responder justamente a essa demanda de maior reforço em termos de repasse de recursos para estados e municípios, maior parceria, busca de qualidade, fortalecimento da base da educação que visa justamente programas de alfabetização. Queremos, inclusive, até março, lançar um programa com os prefeitos que enfatize a qualidade da educação básica e, especificamente, uma dedicação para a área da alfabetização, além de outras parcerias que permitam correção de fluxo escolar e ênfase para que, no ensino fundamental, que é a grande responsabilidade também dos municípios, a gente tenha cada vez mais uma educação de qualidade. Fora, evidentemente, presidente, aquela que é, por certo, uma das marcas mais importantes da sua gestão, que espero que o Congresso Nacional, ainda neste mês de fevereiro, vote, possivelmente, desta semana até a próxima, aqui presente o senador Pedro Chaves, que a reforma do ensino médio já foi aprovada na Câmara e que deve estar sendo apreciada pelo Senado Federal e que permitirá, naturalmente, uma atualização muito importante na educação brasileira, fazendo com que os jovens do Brasil tenham acesso a um modelo de ensino médio que já é praticado no mundo todo, um modelo mais flexível e que permita aos jovens serem protagonistas da definição da sua própria trajetória, do seu próprio caminho profissional, das ênfases do ponto de vista de área de conhecimento que devem ser dedicadas ao longo das suas vidas no ensino médio e que permitam, evidentemente, a esses jovens ter uma vida mais próspera, com melhor desempenho profissional, à medida que a educação estará mais sintonizada justamente com os seus sonhos. Então, eu quero aqui cumprimentar o presidente Temer, agradecer a ele pelo respaldo que nos deu para que essa decisão pudesse ser anunciada no dia de hoje e quero dizer que esta é realmente uma vitória da educação brasileira e que valoriza todos aqueles que amam uma boa educação. Então, as merendeiras aqui presentes, que atenderam o nosso convite, que prestigiam o ato, que, com muito amor, com muito carinho, se dedicam para preparar uma boa alimentação para as crianças em escolas espalhadas pelo Brasil todo, aos jovens aqui presentes. Eu quero agradecer muito e render uma homenagem a todos vocês. É de gente anônima, muitas vezes anônima, dentro de sala de aula ou dentro de escolas, que a gente vai transformando e multiplicando uma revolução positiva em favor da educação. Então, é de gente simples, trabalhadora e dedicada que eu queria aqui prestar minha homenagem pessoal em nome de toda a equipe do Ministério da Educação, o nosso reconhecimento aos profissionais que trabalham na área, às merendeiras, aos professores aqui presentes, aos estudantes e que podem ter a certeza que o amor que dedicamos à educação do Brasil transmitimos a partir dos atos e das decisões tomadas no Ministério para que a gente possa ter realmente um país próspero e decente, com equidade social. Parabéns ao presidente. Muito obrigado pela oportunidade. Nesse instante, o Ministro da Educação assina ato de liberação de recursos para a merenda escolar. Ouviremos a seguir as palavras do professor Joaquim dos Santos, diretor da Escola Municipal Nossa Senhora da Conceição de Manaus. Sr. Presidente, Michel Temer, Ministro, Mendonça Filho, a todas as autoridades presentes, meu cordial bom dia. Sr. Presidente, viemos aqui para relatar uma coisa muito importante que eu acho. Eu, Joaquim dos Santos, moro na comunidade de Santo Antônio do Furo do Paracuba. Não sei se alguém já ouviu falar. Município de Iranduva, do estado do Amazonas. Venho dessas beiradas dos rios. Consegui estudar, me formar. Sou graduado e pós-graduado. Estudei na UEAR, é um meio tecnológico de estudo. E hoje estou aqui para dizer que a merenda escolar é uma coisa mais importante que tem da escola. Em 89, senhores, senhoras, quando eu comecei a dar aula, era um guaraná, não sei se alguém aqui sabe, era um guaraná dentro de um garrafão desse de água mineral, um guaraná líquido, que vinha para as escolas. O leite era um leite em pó duro dentro de um saco de papelão. O feijão tinha que cozinhar num dia para dar no outro. E hoje, senhor presidente, é totalmente diferente. Hoje a merenda melhorou muito. E é com essa merenda boa que os alunos ribeirinho querem chegar até a escola. Porque muitas das vezes, eles vêm sem tomar o café da manhã. Sai 5h45, às vezes 5h30, mais distante, para pegar o transporte escolar a caminho da escola, a lancha. Chegam na escola esperando a merenda ser pronta. E muitas das vezes chegam a desmaiar. E a gente não sabe o porquê. A gente pergunta, filho, você tomou café? Mas só que o pai disse para ele, diga que você tomou café. E ele não tomou. E a gente prepara um leite, aquele leite que chegou, um café que também tem na merenda, e dá para esse aluno. E muitas das vezes, a gente se preocupa com esses alunos e com essa merenda. Então, é por isso que hoje estou aqui, gente, para que não só a merenda, mas como temos aqui as merendeiras, se não for a mão delas, as mãos que fazem essa merenda gostosa, que tem aluno hoje que está fazendo faculdade já, da minha escola, e diz assim, não esqueço daquele mingau tão gostoso. Eu tenho um exemplo, senhor presidente, senhor ministro da educação, de uma merendeira que trabalhou durante 15 anos como voluntária. 15 anos como voluntária. Pode acreditar nisso. Ela estudou na escola, terminou os estudos, e em 2004 fez o concurso público e passou. E hoje ela é merendeira de nossa escola, efetivada do concurso público. E eu queria dizer para ela vir aqui, para o senhor presidente da República, lhe entregar uma cesta com aquilo que é a merenda, que é a farinha do estado do Amazônia, que agora essa merenda é regional, senhor presidente. É a tapioca, é a castanha, é isso que os nossos alunos estão merendando. Então, a gente gostaria de chamar aqui a dona Ilaide, mas ela é conhecida como Doura, tá? Ah, prima. Aplausos Aplausos Senhor presidente, eu quero agradecer a um grande amigo meu, o senhor Rosiele, que foi também o nosso grande gestor lá do Amazonas, que hoje está aqui, agradecer a toda a equipe da Seduc, ao ministro que me recebeu muito bem, ministro da Educação, muito obrigado pela recepção, os alunos que vieram, que hoje estão aqui, terminaram o nono ano e vão agora para o ensino médio, primeira série do ensino médio. E vão estudar junto comigo. De novo, eu vou estar lá, mas agora via tecnológico. e eu quero dizer ao senhor presidente, muito obrigado, presidente, por tudo isso e por toda a sua equipe, ministro da Educação e todos aqui que se encontram. Muito obrigado. fará uso da palavra o secretário-geral da Confederação Nacional dos Municípios, Eduardo Tabosa. Sr. Presidente da República, Michel Temer, senhores ministros de Estado, senhores e senhoras senadoras, deputados, secretários, prefeitos, prefeitas, vereadores aqui presentes. meu caro ministro da Educação, Medonça Filho, senhor presidente, tocar a educação em um país continental, com tantas diferenças regionais, não é um trabalho fácil. Talvez tenha sido isso, a sua saiba a escolha, e falo aqui como amigo, mas a escolha de ter colocado no Ministério da Educação, um pernambucano que tem duas características principais, a capacidade de trabalho e, acima de tudo, a capacidade do diálogo. O diálogo que é muito importante para entender esse país que é continental. E nós, da Confederação Nacional de Municípios, que defendemos não o prefeito, nós defendemos o município. É no município que acontecem as políticas públicas federal ou estadual. É o prefeito que executa essas políticas. Escutando aqui o professor, ele lembrou bem, há anos atrás, a merenda era nacional, era comprada aqui em Brasília e distribuída. E muitas vezes, quando chegava no município, o feijão tinha que passar uma semana para poder cozinhar na água. Com a municipalização, foi um grande passo, porque o prefeito é o executor das políticas, é o braço do governo federal nas cidades. Isso foi positivo. Depois, com a municipalização, criou essa tabela per capita de financiamento partindo aqui de Brasília. Senhor presidente, nós da Confederação vemos nesse ato um grande gesto. Sabemos da dificuldade econômica que passa o país. Seu governo foi chamado pela sociedade para trazer esse equilíbrio fiscal ao país. E a população entende. E ficamos muito felizes. Nesse momento, apesar de todo o esforço fiscal, V. Exª determina e coloca 500 milhões de reais na ponta, na merenda. Isso é importante. mas quero, senhor presidente e senhor ministro, dizer que a educação é uma área muito complexa. Nós precisamos aprimorar e trazer mais recursos para outros programas que estão também há sete anos defasados. E, como disse o ministro, ele mostrou aqui os recursos, mas nós vamos falar da questão per capita. é impossível dar uma merenda de qualidade com 30 centavos per capita. Na realidade, e é isso, senhor presidente, que nós viemos aqui lhe agradecer. Porque quem está tocando a merenda é o município. Dados do CIOPES de 2015 mostram efetivamente que a despesa per capita é na casa de três reais. Por isso, a importância desse gesto, senhor ministro. Desse aumento, que não recompõe a inflação, mas é um gesto, é o primeiro gesto. E quero dizer que nós, da confederação, estamos juntos para aprimorar e levar esse aumento nos programas, não só na merenda, mas também no transporte escolar. Melhorar a situação das escolas. Tenha, senhor presidente, da parte dos prefeitos, e houve uma renovação muito grande. 70% desses prefeitos atuais são novos gestores. Estão ávidos a, junto com o governo federal, melhorar a educação. Porque sabem, os prefeitos sabem, que só nós vamos construir um país melhor, forte, um país para gerações futuras, melhorando e ampliando a educação. As famílias do país, elas só têm uma saída para os seus filhos, educá-los para se formar, para ter melhores condições de vida. Por isso, encerro as minhas palavras dizendo, agradecendo, e dizendo que a confederação, e trago aqui o abraço do presidente Paulo Zicovis, que não pôde estar presente, me pediu que representasse, de que a confederação, junto com o ministério, todos os ministérios do governo, nós somos juntos para trabalhar, para levar melhores condições para o que o prefeito possa administrar. Sr. Presidente da República, reconhecemos nesse ato o grande esforço do governo, mas também temos uma pauta, junto ao Congresso, e aqui estão os senhores senadores, senhores deputados, a questão do piso do magistério, nenhum prefeito quer pagar o mal aos seus professores, nenhum. Reconhecemos que o piso ainda é pequeno, mas a forma que ela está, está quebrando o fundério. Tem prefeito que gasta mais de 100% com o salário dos professores, e aí diminui a sua atuação na manutenção do ensino. Também, e aí é um esforço do Congresso, e pedimos a sua ajuda. Todo gasto que o prefeito tem com a merenda não entra nos 25%, que é o limite constitucional de despesas de educação, não entra. Tem uma coisa também, Sr. Presidente, que é muito importante. O aluno vai à escola se alimentar muitas das vezes, mas também é importante recursos e também que entrem nos 25% da educação a questão do fardamento. Tem muita criança que não tem condições de ir à escola porque não tem o fardamento adequado. Mas, ao encerrar, eu queria agradecer, agradecer ao ministro Mendonça pela sua alta capacidade de diálogo, e é isso que é importante nessa conjuntura. E agradecer ao Sr. Presidente pelo esforço. Sabemos da situação fiscal do país. Este é um gesto que precisa ser aplaudido pelos prefeitos e nós estamos aqui aplaudindo. Muito obrigado a todos. Nesse momento, ouviremos as palavras do presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, Márcio Lacerda. Sr. Presidente, Michel Temer, Sr. Ministro da Educação, Mendonça Filho, demais ministros aqui presentes, governador Pedro Taques, representando aqui os governadores, senhores senadores, senadoras, deputados, deputadas, prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras. Eu queria aqui prestar minha homenagem às professoras e professoras de todo o Brasil, principalmente às diretoras. As diretoras fazem muita diferença. Muitas vezes nós sabemos, confirmamos, que a liderança na chefia de uma escola faz muita diferença. E nós sabemos que as escolas, com os recursos que têm, suficiente ou não, funcionam melhor quando têm boa liderança. Então, nossa homenagem a todas as diretoras do Brasil. Sr. Presidente, nós compreendemos a dificuldade do momento, nós, prefeitos, da Frente Nacional de Prefeitos, que reúnem as maiores cidades do Brasil, tem o seu foco nas cidades acima de 50, 80 mil habitantes, mas também o seu trabalho leva resultado às cidades menores, em parceria com a Confederação Nacional de Municípios, a quem eu homenageio aqui, pela parceria conosco. Mas, nós sabemos que o momento é muito difícil. O país teve o pior crescimento nos últimos três anos, dentro das 20 maiores economias do mundo e sabemos também da dificuldade de fazer o ajuste. Mas, compreendemos e apoiamos o esforço que o senhor e as lideranças que apoiam o governo vem fazendo no Congresso para provar as reformas em andamento e outras que terão que vir necessariamente como a reforma tributária, por exemplo. Então, nesse momento, eu queria assegurar ao senhor e a todos os ministros que os prefeitos da gestão anterior e dessa gestão que se inicia estão fazendo um enorme esforço de ajuste, cortando tudo que é possível cortar. E eu tive notícia na última sexta-feira de três importantes capitais acima de dois milhões de habitantes que estão cortando 40% do seu custo em cargos comissionados. É um esforço político com muito desgaste, mas que é possível fazer em início de governo. E tudo que se fizer, seja a nível municipal, estadual e federal, em termos de gerar economia, precisamos dirigir essas economias para quem mais precisa. E esse esforço, que não é uma solução definitiva, mas ajuda em relação à merenda escolar, é um exemplo disso. Nós temos uma enorme agenda de mudanças para o país. E o senhor sabe, tivemos reunião recentemente, precisamos construir, e agora também com apoio do ministro Embaçaí, uma pauta municipalista concreta, que não implique necessariamente em mais transferência de recursos federais, necessariamente. Mas há uma série de medidas no campo legislativo, administrativo, processual, conversamos com o presidente da Câmara recentemente, com a presidente do STF, com o ministro da Fazenda, e nós esperamos poder ter oportunidade, junto com o ministro Embaçaí, sobre a liderança da coordenação política do Executivo, junto com a Confederação Nacional de Municípios, de colocarmos na mesa o esforço que é preciso fazer, com o apoio naturalmente do Ministério da Fazenda, compreendendo a situação do momento, tudo o que será possível fazer para melhorar a vida dos nossos cidadãos. Eu queria complementar dizendo, senhor presidente, que no mundo hoje há uma consciência muito clara da importância do papel da gestão local. Mais e mais instituições pelo mundo, a ONU hoje reconhece isso. O Papa Francisco, no ano passado, pela primeira vez na história mundial, fez uma reunião exclusivamente com o prefeito, foi o primeiro líder mundial que fez isso para discutir temas de interesse global. Portanto, os municípios precisam ter o protagonismo na rediscussão do Brasil e na busca de um futuro melhor para todos. Muito obrigado, cumprimentos pela medida em relação à merenda. para uso da palavra o governador de Mato Grosso, Pedro Taques. Bom dia a todos. Cumprimento sua excelência ao presidente da República. Permita-me, senhor presidente, chamá-lo de professor. Não há maior honraria a um cidadão do que ser chamado de professor e com isso eu quero homenagear todos os professores do Brasil. E vossa excelência foi meu professor. É uma honra ter sido seu aluno. O professor é mais importante que o presidente com todo respeito porque o professor, como diz um sábio, ele transforma as pessoas para que as pessoas possam transformar o mundo. Em seu nome, cumprimento os professores do Brasil. Cumprimento aqui o ministro da Educação, Mendonça Filho. O seu trabalho já tem significado valor na mudança, na transformação da educação do Brasil. Em seu nome, quero cumprimentar os ministros aqui presentes, o ministro Osmar Terra. Falar de merenda escolar é falar também de agricultura familiar. Imagina, 40 milhões de estudantes comendo da agricultura familiar. Cumprimento o amigo Embaçaí, cumprimento o ministro Diogo, o ministro do Planejamento. Só há recurso se a equipe técnica concordar e o ministro mostra a sua sensibilidade ao concordar com um plano como esse. Cumprimento os senadores da República, me permitam na pessoa do senador e representante do Estado de Mato Grosso em Brasília, o senador Medeiros. Cumprimento os deputados federais, estaduais, cumprimento aqui os prefeitos na pessoa do prefeito, ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda. E os brasileiros e brasileiras na pessoa desta senhora que aqui se encontra. Uma merendeira simples, mas que é uma profissional da educação que ajuda a transformar o Brasil. Dizem, dizem, dizem que saber é diferente de sabedoria. Ministro Padilha, dizem que saber é diferente de sabedoria. O saber, ele é formal, ele precisa de uma educação formal, da escola, e hoje, no mundo que nós vivemos, o saber é muito importante. Mas não podemos nos esquecer da sabedoria, da sabedoria do homem tradicional dos pampas, ministro Padilha, da sabedoria do homem da barranca do rio Amazonas que sabe o que comer e no momento que comer, da sabedoria daquele que nasce no agreste de Pernambuco, Mendonça Filho, da sabedoria daquele do homem pantaneiro, amigo Pedro Chaves, senador de Mato Grosso do Sul, e do homem que nasce na barranca do rio Cuiabá. Mas hoje, sem o saber, sem o saber, nós não vamos mudar a realidade do nosso país. Precisamos investir em educação não só como um discurso, mas como prática. As palavras convencem as pessoas, mas é o exemplo que arrasta as pessoas. E esta ação, ministro Mendonça Filho, é uma ação significativa, porque muitas pessoas não vão à escola ou vão à escola só para comer com a dor da fome. Imaginemos a dor da fome, a dor do estômago quando você está com fome. Esta dor, o presidente da República, professor Michel Temer, não é maior do que a dor da consciência daqueles que podem fazer e nada fazem. E, Vossa Excelência, com esta ação simples, a ação do seu governo, está fazendo para melhorar a educação do Brasil. quase 50% dos 40 milhões de estudantes vão à escola muitas vezes para comer nas regiões norte, nordeste e centro-oeste. Precisam daquela comida, precisam da merendeira fazendo aquele mingau, que em Mato Grosso é carne com arroz, é Maria Isabel, é arroz com pequi. Isso só é possível com dinheiro. precisamos de mais recursos e menos discurso ao ministro do Planejamento. E esta ação, quase 500 milhões de reais, vai tirar muita dor, vai fazer com que muitos ribeirinhos possam ir à escola e aprender. encerro dizendo, presidente, que vossa excelência neste momento, com esta ação, me faz lembrar Alexandre O'Granand, filho de Filipe da Macedônia. Alexandre O'Granand, quando foi enfrentar Ciro, rei da Pérsia, Alexandre O'Granand disse o seguinte aos seus generais, você fique com o meu melhor cavalo. Ao segundo general, ele deu as suas roupas, ao terceiro general, ele deu todo o seu patrimônio. Aí um quarto general perguntou a ele, mas Alexandre O'Granand, filho do grande Filipe da Macedônia, você ficará com o quê? Aí ele disse o seguinte, não preciso de absolutamente nada, só preciso da esperança. Neste momento, vossa excelência significa a esperança de um país melhor. Muito obrigado. Obrigado. Com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Olha, eu quero começar dizendo, e vocês puderam perceber isso, que o Pedro Taques, pelo belíssimo discurso que fez, é muito melhor que o professor. Não tenho dúvida disso. E quero também lançar uma palavra ao Mendonça Filho. Eu, Mendonça, assistindo aos discursos, aos discursos, especialmente do professor de Manaus, que relembra algo de mobriedade extraordinária, mas importante que seja relembrado, que é o fato de que muitas e muitas vezes o aluno vai se alimentar na escola e graças ao trabalho das merendeiras se alimenta da melhor maneira. Nós agora aumentamos em quase 500 milhões a verba para a merenda. E vou autorizar ao Mendonça Filho a daqui a alguns meses leitear um aumento dessa verba. O aumento dessa verba é fundamental para aqueles que se utilizam da merenda. É impressionante como solenizar certos atos administrativos importam num progresso governamental. porque evidentemente uma coisa seria nós assinarmos singela e friamente um ato aumentando os valores da merenda escolar. Outra coisa é sentarmos-nos aqui e em primeiro lugar cruzarmos com as merendeiras e com os alunos. Acabei de tirar uma foto com eles e verifiquei que eles vieram de todo o país praticamente todos estados brasileiros e com entusiasmo extraordinário são pessoas que se dedicam como aqui foi ressaltado à educação. Por isso eu quero pedindo licença ao governador Valdes Góes a todos ministros deputados e são muitos viu minha nossa lista aqui é imenso deputados federais senadores ministros de estado pessoas ligadas à educação o Márcio está certo Eduardo Tabos Joaquim dos Santos eu quero como fizeram muitos saudar a todos na pessoa das merendeiras dos alunos e das professoras eu percebi viu minha nossa que o Diogo franziu o senho ficou preocupado mas ele vai levar uns três quatro meses para ir ao seu gabinete e preitear o aumento dessa verba mas veja que é importantíssimo a coisa fundamental nós sabemos eu estudei no interior numa pequena cidade do estado de São Paulo interessante que naquele tempo não tinha merenda é verdade que faz tempo mas não tinha merenda e hoje a merenda é um elemento fundamental para a educação porque forma formata melhor o ser humano é claro que alimentado ele raciocina muito melhor é claro que alimentado ele participa mais ativamente da sociedade e vejam que sem embargo é interessante outro fato que eu quero registrar aqui é que de fora parte a responsabilidade fiscal que nós adotamos severamente no governo com o auxílio do congresso nacional nós não deixamos de lado a responsabilidade social sem embargo dos cortes os mais variados hoje estamos liberando quase 500 milhões mas quero registrar também que para a educação alertava-me o ministro Mendonça Filho nós aumentamos em 10 bilhões de reais a verba para este orçamento de modo que nós temos absoluta convicção da importância de certos setores como saúde e educação e é interessante este programa nacional de alimentação escolar também comemos não começou hoje embora não tivesse no meu tempo mas conta com muitíssimos anos de conhecimento acumulado até eu vejo aqui é interessante o fato histórico que é herdeiro da campanha da merenda escolar lançada em 1955 pelo presidente Café Filho e posteriormente ampliada pelo presidente Juscelino Kubitschek e hoje enaltecida pela figura do ministro Mendonça Filho são três figuras históricas que eu quero registrar de modo que quando nós tomamos essas providências e eu quero mais uma vez ressaltar essa tese do diálogo que gera exatamente isso que está acontecendo aqui a responsabilidade fiscal de um lado que não impede a aplicação de verbas para a área social e eu quero mais uma vez agradecer as as famílias que sustentam seus alunos que como disse o professor toma o transporte e dele acrescenta o transporte a uma lancha para levá-lo à escola claro que neste momento passa pela minha mente cinematograficamente como esses fatos se dão certa e seguramente em pequenas casas pequenas modestíssimas habitações os pais acordam cedo para colocar o filho na lancha e quando coloca o filho na lancha é para que ele muitas vezes não só vá alimentar-se mas vá crescer no cenário social brasileiro o nosso sonho nesses dois anos e pouco de governo todos nós tem absoluta convicção é que nós possamos dar um passo a mais para que em 10 15 20 anos aqueles que usam lancha possam usar outro transporte aqueles que se servem na merenda possam ter comida em casa aqueles que fizerem as suas escolas os seus grupos escolares seu ensino fundamental possam chegar às universidades e fazer cada vez mais o Brasil crescer como este ato que hoje praticamos faz o Brasil desenvolver-se cada vez mais muito obrigado está encerrada esta cerimônia nós acompanhamos ao vivo a cerimônia de anúncio de recursos para a merenda escolar em todo o Brasil continue com a gente aqui na TV NBR a TV do Governo Federal e até a próxima